Quem tá com você aí? Eu me enganei, você! Agora, junto, junto! Vai! Com a Crença Nossa morela, beleza, é da nome ruim Crença Obra da mãe natureza, última vez, eu prometo Crença Nossa morela, beleza, é da nome ruim de rima Crença Obra da mãe natureza, até que enfim Essa aposta acabou Essa música Eu dedico a todos os músicos presentes Não precisa ser profissional Você que toca violão na sua casa, incomoda o seu vizinho A você que toca trompete, você que toca triângulo E eu ofereço aos meus amigos e companheiros e colegas que estão se apresentando hoje Aos meninos muito bacana Aos meninos muito bons e companheiros e colegas que estão se apresentando hoje Aos meninos muito bons e companheiros e que estão se apresentando hoje As aulas de inglês, de karatê, de natação Meu filho vai ser um estudante Vai virar médico, engenheiro, advogado Vou mantê-lo longe dessa confusão Bebida, bota com o pandeiro e violão Vai virar médico, engenheiro, advogado Obrigado por assistir.